Será que ela vai ficar aqui para o desfile de despedida? Atenção do Jay É que nossa venda é tão bem organizada que fica tudo encaixadinho, tudo redondinho Ah, já está uma bela Recebam ela que foi eleita a segunda princesa da Espatu 2022 na passarela para o seu desfile de despedida Júlia Tomé Não pude me ver, juro que a hora é pra gober Não pude ver na tua tela, mas acho que espera E sabe que o amor que aprende Ela é miséria, desse jeito sério Pode esconder o meu feijão Ela é segredo, ela é dinheiro Só para assustar meu coração Ela é tão bonita que até Deus linda Essa surpresa Recebam o pão do seu desfile de despedida Ela que foi primeira princesa em 2022 Na passarela, Vitória Camille E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a nossa soberana máxima de 2022, a rainha Maria Eduarda Pai 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 A rainha Maria Eduarda Pai